A internet é só assim mesmo, né doutor? Faz parte, né? Às vezes... Sabe o que pode ter acontecido, doutor? Pode alguém ter ligado pro doutor E aí a plataforma ela bloqueia Pra ninguém ouvir a gente, entendeu? Será? É É, que bom, agora deu certo Doutor, tá bem? Tá bem? Mas fica à vontade, se surgir qualquer dúvida Você me manda no WhatsApp, eu vou te ajudar Mais que o professor, você ganha um amigo aqui Quero o seu bem, tá bom? Fico feliz, muito feliz pela gentileza, viu? Conta comigo, viu doutor? Doutor também de saúde, física e mental Porque hoje em dia a gente tem que cuidar da mente, né? Isso, seu controle É, as pessoas estão muito agressivas O juiz ser humano está muito intolerante Então, o que a gente tem que fazer? A nossa parte, né? Tentar brindar Não importa que tipo de fé a gente tenha Tem que ter alguma, né? Buscar ter algum entendimento sobre a vida Pra poder dar valor, né? É Em relação ao judiciário O judiciário está tão ruim, né doutor? Estava conversando com os advogados aqui do escritório São decisões de copincola Eles não marcam audiência Quando não é pra marcar Quando é pra marcar, não marca Quando é pra marcar... Isso faz uma confusão, uma lambança, né? É E fora que os juízes estão fazendo o que agora, né doutor? Eles estão jogando o advogado contra o cliente, né? É É É verdade, doutor, é verdade Conta comigo Vê, doutor, o que que está acontecendo? Legal, legal Você tem um livro, doutor? Direito Mulher de Azê? Que legal, que honra Tem um livro que você vai gostar muito Direito Mulher de Azê e o livro do capião Que é uma capa vermelha, é fantástico, viu? Legal, legal Eu gosto muito Eu sempre odeio entrar no site da Editora Mizuno Porque eles tem muita promoção Os combos, né? E ajuda, né? É uma forma de ajudar Pra você pagar um valor menor E ter a qualidade do livro, né? Editora Mizuno Editora Mizuno E parabéns pela escolha, viu? O direito imobiliário Faltam bons profissionais Regularização de imóveis Vai nessa área sim, doutor Vai e conta comigo Qualquer coisa que precisar Eu estou aqui pra ajudar Com a mentoria Pra gente destravar, tá bom? E doutor, a hora que eu tiver um tempinho Entra no site www.portal.esu Esse site Tem vários cursos gratuitos De vários ramos do direito Mas tem muitos cursos meus Gratuitos de direito imobiliário Não paga nada Tem certificado É um ano dado pelo MEC E tem pós-doação lá também Que custa Acho que é 980 reais Após online É bem legal Que legal Tinha, tinha Na verdade Usaram os royalties Do nome da nossa faculdade Pra abrir em frente O shopping capim dourado E deu certo Muitos alunos É que veio a pandemia Atrapalhou eles lá Mas, nossa Foi um sucesso Entra nesse site É www.portal.esu Tem pós-doação De direito imobiliário Que fala do agronegócio também É bem legal O agente É que eu tenho contato O agente É que eu tenho contato É que eu tenho A comunicação E essa área É uma área De família já Na verdade É uma área de pós Que foi posteriormente Um emprego Partiu e dividiu E essas comidas Estão lá desde 1997 Ah, sei lá O que acontece 1997 Então nós temos Estamos falando aí De, nossa Bastante tempo, né 13, 16 anos de posse Não é isso? Nossa Que posse linda, hein Essa posse no mercado Ela tem valor Você sabe que a posse Acima de 15 anos Ela chega a valer 70% do valor do mercado O valor que vale É o nome regular É Pois, justamente Então, o que Assim, foi muito interessante Aqui, o que é o seguinte Entrou o senhor lá O longe do Eduardo Para o chame de cruz inteiros Entrou o falecido O falecido O falecido Eu digo O junto Cuidou nessas áreas Como se fosse O senhor, né É O que vai direitar Posteriormente O encrater Partiu Onde um dos Trâns Era mais Esperto Ele acabou Posteriormente Estava bem Registrando Todas as áreas No nome dele Só que O falecido Que é o pai Dos meus clientes Permaneceu Todo o lado Ele ficou sabendo Depois que essa Área tinha sido Registrada No reitor Ah, tá E o que acontece Foi com o esperto Que faleceu Os herdeiros Nesse sentido Vagia E Dividu em venda Quanta Já Era de carro E Vinte ou Que eles Tem justamente Vinte ou Que eles que os meus herdeiros que sempre estiveram morando há mais de 10 anos no primeiro papo herdeiro ficou em condomínio com os herdeiros do quadro do irmão esperto tá conseguindo entender? tô, dá aí, doutorado então, os vinte alqueiros, né que foi edificado em um dos herdeiros que fizeram inventário porque eu comecei com ele porque eu estava respeitando justamente a pós nossos primos e os parentes dele beleza só que assim e a área é muito grande, doutor? a área é muito grande? vinte alqueiros vinte alqueiros era uma área maior era uma área de 290,2 mil dessas partes por 20 anos e tudo mais ficando só os vinte alqueiros que são os meus clientes e não os herdeiros que fizeram inventário tá é porque é o seguinte eu acho que ficou um pouquinho de uma coisa lá no início entrou o pai dos meus herdeiros dos meus clientes né entrou em conjunto com o irmão dele nessa área invadida tá então era uma área maior, né dois irmãos invadiram a área lá lá atrás me encravei lá na frente foi fazer a regularização dividindo o irmão esperto fez toda a documentação só no meu filho deixando o pai dos meus herdeiros sem saber disso somente após o falecimento do pai dos meus clientes né que é o irmão né que é o irmão que entra lá na terra então após o falecimento do pai dos meus clientes foi foi meio espertinho né estavam os dois no negócio né entraram no imóvel a gente fala aquele jurídico esquece para não falar que invadiu né adentrou só que na hora de regularizar omitiu outro irmão não conheço não ô ser humano né doutor Deus do céu o pai dos meus clientes onde eles moravam definitivamente servem eles moram lá há muito tempo eles explicaram é um perfeito que fizeram inventário que deixaram essa área no condomínio sem correder para ninguém porque justamente os meus clientes estavam lá dentro que são os primos deles entendeu olha só agora o lado bom disso tudo porque você vê se eles estivessem no limbo possessório que é a pior coisa na vida o limbo possessório você não tem registro não tem a posse graças a Deus que eles têm a posse e a posse boa tem que fazer uso campeão e usar a súmula 237 a súmula 237 do Supremo então olha só que interessante doutor nós temos que fazer um uso campeão mas tem notícias boas esse uso campeão não vai ser litigioso porque existe o uso campeão litigioso aquele que a gente faz contra alguém fácil esse não pelo tempo de posse maravilhosa que eles têm dá para fazer um uso campeão que vai ter o nome de ação declaratória ação declaratória judicial de uso campeão fica à vontade ação declaratória judicial de uso campeão fica à vontade ação declaratória de uso campeão judicial extraordinária social ação de uso campeão isso mesmo ação declaratória de uso campeão extraordinária social por que? porque eles dão função social à propriedade então eles conseguem com isso ganhar a ação com mais facilidade e olha que interessante então ficaria assim ação declaratória de uso campeão extraordinária ou ação declaratória judicial de uso campeão extraordinária social tanto faz ação declaratória de uso campeão judicial e extraordinária social está certo também está certo também aí ficaria assim vírgula conforme o artigo 1238 parágrafo único do código civil o artigo 1238 parágrafo único do código civil e enunciado 492 da 5ª jornada de direito civil 492? é da 5ª jornada de direito civil do CNJ então nós temos dois fundamentos parecidos com o campeão 1238 do código civil e também o enunciado 492 da 5ª jornada de direito civil beleza assim aí o que acontece é é o que a gente sabe que não eles não tem que discutir a qualidade da posse como que o netor o ciclano deixou de entrar se pôr não acho que não tem de senso como já é previsto mais isso seria um problema talvez porque assim como eles fizeram o inventário só eles teriam que os meus clientes ajudassem o que eles falaram enquanto eles vão pagar pra gente a gente vai dificultar as coisas eu posso querer vender pra outros pra terceiros e tudo mais sabe doutor o que tem que fazer aí esse uso campeão o doutor vai ter que usar eu vou ajudar o doutor nós vamos fazer um croquis juntos da peça deixar ela pronta tá bom quero te ajudar quero o teu bem mas o que nós vamos ter que fazer além de usar a suma 237 do supremo porque esse uso campeão nós vamos usar como matéria de defesa suma 237 do supremo nós vamos também pedir em preliminar a verbação premonitória porque a verbação premonitória pra gente conseguir o juiz concordando ele vai pedir um ofício vai mandar vai mandar o cartório competente o registro de imóveis e vai fazer a verbação premonitória pra evitar isso a dupla venda a tripla venda a gente vai travar a matrícula entendeu pode fazer em preliminar antes dos fatos e o juiz acatando o juiz ao juiz a gente já consegue blindar o cliente porque vai constar a matrícula entendi beleza então nesse caso específico aqui eu tenho uma documentação que eu não sei se vai ser interessante nossa isso é ótimo eles moram no local muitas vezes a matrícula a matrícula dos filhos daquela localidade numa escola próxima ajuda bastante o que pode ajudar também se o doutor achar que as provas são fracas se podemos fazer uma declaração chama assim declaração de ciência eu aí coloco o nome da pessoa que quer ajudar nome completo RGCPF declaro para todos os fins de direito que fulano e fulana tem a posse há tanto tempo de forma mansa e pacífica aí coloca a data e reconhece a firma da assinatura como é pessoal do bem normalmente pessoal de cidade menor normalmente cria um vínculo de amizade a gente consegue pelo menos 3 a 5 declarações dessas isso ajuda muito isso pode ser para os confrontantes também já que eles vão ter que fazer parte da ligação pode ser pode ser os confrontantes às vezes tem boa amizade boa relação com os vizinhos mas em regra a situação vai ocorrer mesmo assim porque muitos juízes a maioria eles pensam que tem que ter a ordem estatória e às vezes não é nem o juiz também o juiz eu sempre falo quando é vara especializada no uso campeão vários públicos ajuda bastante mas a maioria dessas varas cíveis são varas que o juiz julga tudo então quem faz tudo não faz nada e acaba se enroscando no ator né melhor ainda é tá aí assim o que eu tracei aqui acho que eu traçava uma outra estratégia não sei se foi interessante o que acontece essa área de videoquímicos os meus clientes atuais venderam ela em 2021 ah venderam eles estavam negociando com o plantador de soja lavador estão cercados com o plantador de soja só que para poder fechar o negócio o plantador de trabalho está pagando muito baixo e vendeu através de contato de gaveta foi né vocês são direitos processórios né foi né o que acontece eu falei olha vamos melhorar esse negócio por aí por aqui que a gente pode lidar depois fazer a regularização dessa área depois de usar o campeão eu deixei claro que não é certeza mas as chances são boas né e poderia o que eu usei como estratégia para poder me pedir a um pouco do curso dele e ele achar interessante nós podemos fazer uma sentra com ação no nome da mãe dos meus clientes que já tem 28 anos ela a ação seria mais célebre teria a justiça gratuita e talvez a chance como as provas tem mais provas no nome dela seriam melhores gostei da ideia gostei da ideia gostei da estratégia doutor doutor inteligente demais hein porque já olha só que legal a gente resolve a questão da prioridade processual tem mais facilidade das provas e tem mais facilidade de conseguir até a justiça gratuita porque talvez ela seja aposentada né olha só sensacional bela estratégia doutor parabéns mas se acontecer isso é claro que a gente deseja sempre o melhor mas aí ocorre a substituição processual né ou seja os filhos vão dar mandamento ao processo nós tivemos um caso esse ano aqui que ocorreu justamente isso doutor pelo crime que pareça saiu a decisão dos campeões procedentes eu informei de manhã a parte da tarde a pessoa morreu assustador sabe e aí fizemos a substituição dentro do processo o mandado judicial foi refeito para mandar para o cartório fazer a averbação e o registro a abertura da nova matrícula no nome da pessoa o mesmo seria se é isso não atrasaria não travaria um pouco o processo e que o outro filho dela seria essas opções quais as opções ou produtoral ou nome dela ou nome do filho o nome do filho o filho tem 62 anos tem algumas provas também nessa mesma área que ele morou lá muito tempo ele foi a última a sair lá ela não mora mais lá dentro ele vem 21 saiu também ah tá a verdade a posse pode ser direta ou indireta ou alternada o Supremo ele decidiu o ano passado o uso campeão tinha uma dúvida a posse tinha que ser direta muita gente acreditava nisso e muitos juízes decidiam o contrário então saiu uma normativa a posse pode ser direta indireta ou alternada a posse direta mora, reside tem comércio plantação a indireta alugou e emprestou agora o grande interesse nosso é na posse alternada porque o nosso cliente se ele provar que ele tem a chave no bolso mesmo que o imóvel fique fechado ganha a ação sim mas aí tem que ir na custa processual né é é aí essa é a questão né tá só que assim não tem nada que prove que o Flamengo é dono só que eu fiz um contrato só que esse contrato está só comigo e o produtor não tem mais nada mais nada eu vou estar de gaveta né isso então se eles foram buscar documento em algum lugar então quem prova que o produtor rural ou com os terrenos não quem eu peço o terreno continua sendo bem vindo peito tá doutor eu faria viu com muito carinho quero o seu bem estou aqui para te ajudar eu sou muito sincero faria sim não vejo nenhum risco não o uso do capel mudou muito né de 15 anos para cá hoje o judiciário tem facilitado hoje só não facilita tem juiz que é conservador que leva para o lado pessoal mas tem facilitado sim provando os três requisitos apóximos pacíficos a gente tem tido sucesso a gente tem tido sucesso então nesse caso a gente pode permanecer nessa estratégia não permanecer a dona bem vinda por 28 anos como parte pode sim depois gostei da estratégia inclusive gostei da estratégia mesmo achei interessante até porque existe o restante de pagamento da área que vai ser depois que a gente vai fazer talvez isso ficou um pouco amarrado porque ficou um pouco religioso porque a gente não tinha ouvido falar disso aí quando eu expliquei de rodem tem pessoas que do alívio e assim e tal então eu pago metade agora quando saiu o valor de pés a gente paga o restante mais ou menos negociado eu não achei muito interessante mas o pessoal não se inscreve e isso pessoas não tinha que pagar a metade agora vão sair para o restante não foi tão interessante nesse ponto mas eles fizeram eu passei para eles ficaram com a porta agora é interessante essa ação você vê endereçamento varacível qualificação vai aparecer doutor então chega a conclusão que a qualificação seria a mãe né o pai é vivo doutor é né ele é vivo né o pai não faleceu então a mãe não vai ter réu é um uso campeão sem réu porque é um uso campeão declaratório né então não tem réu e aí nós vamos trabalhar com o que? com as preliminares primeira preliminar justiça gratuita né segunda preliminar prioridade processual a terceira preliminar que a gente não pode esquecer é da verbação premonitória então a primeira preliminar justiça gratuita segunda prioridade processual a terceira preliminar nesse uso campeão a verbação premonitória para constar na matrícula e não ocorrer a dupla venda tripla venda eu trabalharia também com uma quarta preliminar que seria do agendamento da audiência de instrução e julgamento por que? nós sabemos que os juízes não vão agendar eles não agendam a audiência em uso campeão é muito difícil e se ele não fizer que é o normal pelo menos se algo der errado a gente já tem a tese de cerçamento de defesa pronta destrução e julgamento para apresentação das provas orais porque como a gente está falando de uma situação onde é uma cidade interior então o juiz poderia marcar a audiência e isso só iria ajudar leva duas, três testemunhas leva um confinante ali se o juiz não marcar porque normalmente eles não marcam em uso campeão de audiência não é como um T se ele tem procedência da ação ele já tem a tese do cerçamento de defesa pronta na verdade esse uso campeão é uma ação declaratória nós vamos pedir só homologação no poder do Ceará nós vamos pedir para citar lá nos pedidos nós vamos pedir para citar os últimos proprietários ou os seus respectivos herdeiros nós não vamos informar porque o cartório é que vai levantar isso para a gente não perder tempo e nós vamos pedir a citação dos confrontantes confinantes são os vizinhos então a citação vai existir nós vamos pedir a citação do último proprietário ou seus respectivos herdeiros e a citação dos confrontantes fora a manifestação do MP União Estado e do município mas isso não quer dizer que a ação é litigiosa ela é consensual em virtude do tempo de posse só declaratória mesmo agora o doutor não pode esquecer você vê então nós temos aqui a primeira justiça gratuita segunda prioridade processual a terceira a verbação promulitória a quarta do agendamento da audiência de instrução e julgamento aí o doutor não pode esquecer de incluir uma quinta preliminar do pré-questionamento do pré-questionamento para efeito de recursos superiores por que o doutor vai trabalhar com essa tese porque já vai pré-questionar na exordial se algo der errado o doutor já tem tese recursal até Brasília recurso especial extraordinário isso quer queira quer não queira para juiz de primeiro grau é uma carterada no bom sentido com respeito se não julgar direito eu vou reconhecer até Brasília o direito do meu cliente é notório entendeu doutor? sim, sim aí nessa nesse sentido do pré-questionamento aqui até seria mais ou menos seria essa a gente tem que pré-questionar lá isso, isso mesmo daria para falar o que? a posse notória e evidente há mais de tantos anos diante disso caso a sentença seja improcedente existe uma afronta ao princípio da função social da propriedade princípio constitucional e a lei federal existe uma afronta à lei federal doutor essa preliminar ela é importante agora o cartório eu tentei fazer um registro há um tempo atrás só uns 3 anos atrás ainda foi uma época que o instituto estava funcionando e deu um problema que lembrei o cartório não registrou nós ganhamos a ação dos capinhões mas o cartório não registrou sabe por que doutor? porque o cartório alegou que na inicial não tinha localização e descrição então lá no direito o que o doutor faz? abre um tópico em caixa alta da localização e descrição do imóvel e aí o que o doutor faz? pega, copia a matrícula a transcrição e coloca o mapinha do Google mesmo mas só para cumprir tabela e o cartório registrar e não dá problema entendeu doutor? cartório de imóveis isso da localização e descrição do imóvel já com as coordenadas não porque a alegação do cartório da nota devolutiva na época foi o que? que não custou na inicial não só anexo mas na inicial tem que ter senão atrapalha o cartório para criar a sobreposição de matrícula entendeu? coloca o mapinha o mapinha o mapinha do Google depois de feito isso a peça está bem brilhada aí a gente tem que criar o que? os fatos nos fatos a gente não pode esquecer de falar da origem da posse e a origem da posse pode falar que adentrou no imóvel que foi isso que aconteceu por um lapso por um lapso foi regularizado só no nome do irmão pode contar a história real a história real de fato pode deixar claro também que até hoje estou mal pode 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 deixar claro que a posse não é interrúptica bate nos três requisitos posse, mas pacífica nos dourar nos dourar nos dourar já 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 foi cumprido se eu for fazer se eu estiver adquirindo um bom terreno em outra localidade nesse caso eu não estejo mais lá permitiria ainda entrar na nossa efe se ela é uma educação extraordinária? permitiria porque a mudança da jurisprudência 10 anos pra cá que a posse alternada é posse então eu moro no local aí eu saio mas eu estou caixado no bolso eu sou responsável faço manutenções eu continuo tendo a posse pode 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 sim doutor verdade por isso nos fatos vamos marcar aqui pra gente não esquecer a gente precisa os pressupostos posse qualificada a gente tem e ou se tem porque é muito tempo né então a gente tem posse qualificada essa posse nossa é mansa e pacífica e a gente tem também o ônibus e aí entra o adicional né a posse é exclusiva porque é né doutor é exclusiva né então entra a posse exclusiva e outro fator muito importante que vai fazer a gente ganhar essa ação além da posse ser exclusiva a gestão gestão exclusiva então nós temos aí cinco requisitos posse qualificada esse uso campeão vai ter cinco requisitos posse qualificada mansa e pacífica ânimos domine posse exclusiva e gestão exclusiva nós temos cinco requisitos nesse uso campeão e aí o que nós vamos fazer aí finalizamos os fatos só não pode esquecer que cumpre a função social da propriedade porque eles moram e ainda trabalham lá né doutor pode até falar que eles têm a posse mista eles moram e também colhem frutos do seu trabalho ali né posse mista é posse mista aí nós vamos pro direito no direito nesse livro nesse livro tem esse livro vermelhinho tem tem vários modelos inclusive nesse livro vermelho eu peguei os livros os modelos e casos mais polêmicos casos que o Ministério Público teve um caso que eu coloquei nesse livro o uso campeão da editora Mizuno que o Ministério Público implicou ele falou assim não aceita esse uso campeão aí eu fiz a peça e falei mas por que não aceita porque é coletivo eu falei é coletivo porque é uma associação começamos meio que brigar ali né aí chegou embora eu falei eu requer o andamento do feito aí o juiz deu a procedência tem muita história ali você vai mostrar aí no direito aí no direito nós vamos trabalhar essa sequência função social da propriedade da propriedade vamos trabalhar o enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil do CNJ vamos trabalhar a Suma 237 do Supremo Suma 237 do Supremo que é aquela Suma que fala o uso campeão para se arruinar em matéria de defesa vamos trabalhar depois da Suma vamos trabalhar com o artigo 1238 do Código Civil 237 do Supremo e o artigo depois do artigo 1238 do Código Civil e aí a jurisprudência que nós vamos trazer nessa ação o que nós vamos fazer vamos trazer uma jurisprudência que o prazo para o uso campeão pode ser completado depois do processo a gente não precisa disso mas só por questão de segurança se o juiz implicar com algum período de posse a gente já derruba essa tese dele tá então vamos trabalhar com essa questão de segurança vamos fazer isso por segurança só para evitar a fadiga anota o RESP aí meu doutor o RESP é o 13 1361 226 1361 226 aí nós vamos trabalhar com essa tese essa jurisprudência e mais uma para blindar mesmo para o juiz não conseguir se livrar a outra jurisprudência é o RESP 1631 859 pronto agora sim o SUS campeão está blindado aí já no direito a gente pode trabalhar da descrição localização aqui ou em preliminar doutor que escolhe aquela descrição e localização nós podemos trabalhar em preliminar lá em cima ou aqui no direito fica legal também viu nos fatos fica bom também nos fatos também fica bom já joga ali ótimo fica bom também boa doutor fica legal agora o que a gente tem que fazer os pedidos né nós vamos pedir o que nos pedidos a preliminar as preliminares todas elas vamos pedir as preliminares fora as preliminares nós vamos pedir uma por uma vamos pedir uma por uma das preliminares ou do pedido de preliminares isso é gratuito a prioridade de processos do pessoal verbação premonitória né do pré-questionamento já na peça legal aí depois o que nós vamos fazer depois que nós fizemos esse pedido das preliminares vamos no mérito aí no mérito nós vamos usar esse texto aqui mais ou menos assim requer a procedência da ação para que seja expedido o mandado judicial enviado junto aos autos requer a procedência requer a procedência da ação para que seja expedido mandado judicial juntamente com os autos e enviado ao cartório de imóveis para abertura de uma nova matrícula pede a abertura de uma nova matrícula se não cartório doutor o que ele faz ele faz a verbação fica aquela matrícula poluída feia sabe requer a procedência requer a procedência da ação para que seja expedido um ofício ou mandado judicial enviado ao cartório de imóveis competente para abertura de uma nova matrícula e por que eu estou falando isso com o doutor porque os cartórios aí às vezes são terríveis doutor o doutor ganha a ação do descapião mas o juiz não sabe o que fazer ele só dá a sentença ele acha que o serviço dele acabou ali e na verdade ele precisa dar a sentença e precisa mandar os autos para o cartório de imóveis junto com o mandado judicial se não trava depois o doutor vai ter que ficar fazendo diligência entendeu perfeito aí depois do pedido principal pedido de mérito no descapião vamos pedir a citação do último proprietário que conste na matrícula dos seus herdeiros que conste na matrícula dos seus herdeiros a citação dos confinantes os confrontantes vizinhos e também a citação do último proprietário dos seus objetivos herdeiros a citação dos confinantes ou confrontantes vamos pedir a manifestação da União Estado-Município nesse uso do capião vamos pedir nessa ação do uso do capião também a manifestação do MP do Ministério Público União Estado-Município através das fazendas e o MP e aí nós vamos pedir no final a perícia topográfica que seja nomeada um perito para a perícia topográfica para não dar nulidade ou o cartório se negar a registrar aí o último texto é aquele protesto de provas ou seja a peça está completinha pede SNJ verdade pede audiência instrução de avivamento verdade sobre pera de cerçamento e defesa e se o uso capião que o doutor fez eu falo que o uso capião de 15 a 25 mil reais doutor está bem feito viu eu pedi eu pedi 10% sobre uma outra área está certo 10 a 20% limitado a 15 a 25 mil reais esse uso capião é verdade e bem feito essa peça vale 25 mil reais o doutor acabou de fazer parabéns o doutor acabou acabou de desenvolver uma peça intelectual de 25 mil reais porque o doutor olha o que o doutor fez olha o que o doutor foi bom o doutor além de pedir regularização o doutor lindou o cliente o doutor criou um guarda-chuva qualquer coisa que o juiz decidir o doutor tem recurso fora que está usando a sua 237 perfeito arrasou o doutor